Oi meninos e meninas, minhas queridas, hoje é quarta-feira e eu vou fazer esse vídeo porque meus amigos estão me procurando muito sobre a senhora Eri que meu esposo montou e eu estou muito feliz e estou meio triste que ele machucou os olhos dele. Ele está lá trabalhando e eu vou mostrar mais um sonho que ele realizou, que Deus abençoou e nós conseguimos realizar esse sonho, que ele está trabalhando muito esforçado e ele conseguiu comprar uma estradinha, então eu vou mostrar ela e vou mostrar ela para vocês verem, então igual eu falo, a gente não pode desistir do sonho da gente, mas a gente tem que trabalhar muito para a gente pegar muito com Deus para a gente conseguir o que a gente quer. Então eu vou filmar e vou mostrar para vocês, porque meus amigos estão muito me procurando se a Serra Alegria está dando certo, graças a Deus está dando certo, porque nós pegamos muito com Deus. Então eu vou mostrar até um barulhinho ali, hoje eu estou tendo muitos serviços, só que lá dentro o barulhinho não me atrapalha, então ele comprou essa estradinha para ele carregar os materiais, porque ele está pegando muito serviço para fazer portão, esses trens. E eu vou mostrar lá então, e igual eu estava falando, é um sonho realizado por Deus, Deus, ele estava sonhando com essa estradinha para ele trabalhar e ele está trabalhando muito, muito para ele conseguir colocar ela em dias, então eu vou mostrar lá. Então menina, vou mostrar, vou voltar a mostrar para vocês, 4, 3 trabalhando, esse é meu irmão, meu irmão, o amigo dele, Marcelino, Marcelino, olha aqui, olha lá, meu esposo machucou o olho, esse é um amigo dele, esse aqui é meu irmão, esse de boné, aquele lado de camisa verde é amigo deles, ajudando eles aqui, então ele faz carretinha. Esse trinho aqui é de porteira. Então é muito barulho, essa é a serralheria, então faz muito barulho, mas eu vou filmar aqui o trabalho deles. Esse aqui é uma porteira, que ele está fazendo para um fazendeiro lá de São Lu, de Monte Belo. Ele incumendou a porteira e esse está fazendo essa porteira, olha o tamanho dela. Ele tem que fazer dois de porteira. Então esse pega portão, esse está fazendo muita coisa. Aí vou mostrar aqui mais um pouquinho. Parou um pouquinho o barulho, né? Mas aqui é assim mesmo, é muito barulho. Então está aqui o serviço deles. Está trabalhando muito. Olha o meu esposo machucou os oinhos. Marcelino, olha aqui só um minutinho. Aquele com o oinho machucado. Olha lá os amigos dele rindo. Aqui é ligado as ferramentas. Ali ele fez uma churrasqueira. Então... O que você está fazendo, Silvio? Não estou falando nada. Silvio, o que você está fazendo? Uma lixeira. Ah, ele está fazendo uma lixeira. Depois... O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ah, ele está fazendo uma lixeira. Ah! Vou filmar um pouquinho para o baile. Um trabalho é bonito. Não estou, né? É o pior gatinho. Ah, ele é gatinho mesmo. Não dá, mas... tadinho, meu esposo é gatinho, tadinho, é trabalhador, tu até com os olhos machucados, né Marcelinho, cê é um gatinho, não é? tadinho, olha lá, ele tem os olhos machucados trabalhando, mostrar pra vocês trabalhando um pouco, pro povo ver tanto que vocês é trabalhador então meninas, é muito barulho, eu filmei, é muito barulho, então eu tô filmando aqui, aqui é grande, meu esposo fez, ah eu vou até mostrar, essa bichinha aqui ó fez aqui ó, meu esposo fez pra mim, pra mim foi lá na minha condinha na área pra me guardar uns trens, então é isso aqui, é a serralheria dele, tá dando certo, graças a Deus tá dando certo e eles estão tendo muito serviço, muito serviço pra fazer, aí ó, vou mostrar ela, assim que vocês estão pedindo também pra mim mostrar ela, é um combozinho simplesinho meninas, não tem nada de chicoso mas o importante é trabalhar, né, então, é, ele quer ver se, vou mostrar aqui, ele vai ver se aumenta ela, vou mostrar aqui, ver se aumenta ela até que nesse, nesse, nessa arama lá o Dodi, ó Dodi o que você tá fazendo aí? Esse é meu cachorrinho, o Dodinho, os outros tá pra lá então esse quintal aqui, ó, é só deles, ó, aonde tá cercado aí é só pra escorrer aí, mas a hora que meu esposo for fazer até aqui no sarame, vai fazer, ele vai aumentar só até no sarame, pra lá não, pra lá é do meu cachorrinho pra escorrer, brincar, então vou mostrar aqui mais um pouquinhozinho trabalhando ó, alegria deles trabalhando e conversando ó, minha esposa, minha esposa ali, meu irmão soldando um negócio então tá aí o vídeo então meninas, eu vou encerrar o vídeo eu vou encerrar o vídeo com os meninos trabalhando vou encerrar o vídeo aqui com eles trabalhando e, então, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo e um beijinho no coração de todo mundo tchau tchau